Primeiro eu vou cortar os dizeres do convite. Depois vou pegar um molde de um avental que eu já fiz anteriormente e vou passar em volta um lápis. Depois vou cortar em volta do desenho. Quando o avental estiver cortado, vou fazer pequenas marcações no pescoço e abaixo do braço. Com um furador, vou furar nas marcações que fiz anteriormente. Com um molde de uma luva de cozinha, vou fazer quatro desenhos. Em seguida, irei cortar em volta dos desenhos. Em seguida, irei passar uma fita fazendo zigue-zague por dentro e por fora no meu avental. Depois que passar toda a fita, irei pegar os bracinhos dela que sobraram e irei colar as minhas luvas. E para finalizar, é só colar os dizeres do convite. Então é isso meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O convite ficou super legal, né? Se vocês não quiserem fazer ele como convite, vocês podem fazer ele como lembrança do chá de panela. Um beijo e até os próximos dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.